O item 13, processo 48.500, 38.68, 2012, 7. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para definição do procedimento de cálculo para as tarifas de uso do sistema de transmissão. Diretor relator, doutor André Pepitoni. A lei 9.427 de 96, com redação dada pela lei 10.848 de 2004, dispõe sobre a competência da ANEL para calcular tarifas de uso do sistema de transmissão. A resolução 281, de 1º de outubro de 1999, estabeleceu as condições gerais para a contratação do acesso e do uso do sistema de transmissão e de distribuição, bem como a metodologia para o estabelecimento da TUSTE. Em 3 de dezembro de 2004, a ANEL editou a resolução normativa 117, que definiu nova sistemática de cálculo da TUSTE, para atender ao disposto no inciso 18 do artigo 3º da lei 9.427 de 96, incluído pelo artigo 9º da lei 10.848 de 2004. A resolução estabeleceu que o cálculo da TUSTE para os geradores deve ser realizado de forma locacional e que, a cada ciclo tarifário, o valor seja reajustado por meio da aplicação de valor de fator de atualização, que considera o crescimento da rede e a entrada de novos geradores. Essa metodologia, senhores diretores, que começou a ser aplicada no ciclo tarifário de 2004-2005, com vigência até 30 de julho de 2013, estabeleceu uma série de mecanismos objetivando diminuir a volatilidade tarifária inerente a um sistema que cresce continuamente, a um crescente número de novos usuários e a uma metodologia locacional. Dentre os mecanismos dispostos nessa resolução, destaca-se a estabilização do sinal locacional por oito anos, tendo em vista o período de contratação do leilão de energia velha de 2004. Dessa forma, os geradores abrangidos pela resolução 117-2004 têm o seu sinal locacional calculado apenas uma vez, com base na topologia da rede e dos usuários conectados quando do estabelecimento da sua TUSTE. A TUSTE aplicada a esses geradores, entretanto, se altera anualmente pela aplicação de um fator de atualização. O procedimento assegura a arrecadação de recursos suficientes para a cobertura do custo do sistema de transmissão, conforme estabelecido na Lei nº 10.848, de 2004. Assim, os mecanismos utilizados para a estabilização tarifária eliminam a volatilidade locacional, mas não a variação dos encargos de uso de rede básica. A resolução normativa 267-2007, por sua vez, estabeleceu procedimentos para a alteração do cálculo da TUSTE para os novos empreendimentos de geração participantes de leilões de energia nova. Essa resolução definiu os procedimentos para o cálculo prévio de um conjunto de TUSTE aplicável aos novos empreendimentos de geração vencedores de leilões de energia nova com acesso à rede básica. Segundo a resolução, a tarifa desses geradores é estabelecida antes dos leilões e vigoram pelo período de ao menos 10 ciclos tarifários para novos empreendimentos de geração que comercializem energia no ambiente de contratação regulada, ou ACR. Já a tarifa de uso do sistema de distribuição aplicável às centrais geradoras, a TUSTE-G, conectada no nível de tensão de 138 KV ou 84 KV, teve seu critério para o cálculo ocasional definido pela resolução normativa 349, de 13 de janeiro de 2009. Como base nos regulamentos vigentes, a TUSTE e a base de dados do cálculo do ciclo tarifário 2012-2013 foram homologados pela ANEL por meio da resolução 1316, de 2012. Senhores diretores, a resolução 523, resolução normativa de 2012, estabeleceu as disposições relativas ao cálculo extraordinário da TUSTE, tendo em vista as condições para a prorrogação das concessões de transmissão de energia elétrica de que trata a medida provisória 579, convertida na Lei 12.783, e o Decreto 7805, de setembro de 2012. Em razão da resolução 523, de 2012, a ANEL editou resolução homologatória 1398, de 17 de dezembro de 2012, com vistas a estabelecer o valor da TUSTE para 1º de janeiro a 30 de junho de 2013. Assim, a metodologia locacional para o cálculo da TUSTE estabelecida pela resolução 281, de 99, com os parâmetros definidos pelas resoluções 282, de 99, 117, de 2004, 267, de 2007, 349, de 2009, e, por último, a 2523, de 2012, abrange todos os usuários da rede básica, consumidores livres, potencialmente livres, geradores, distribuidores, e agentes de importação e exportação de energia elétrica. A TUSTE do segmento consumo tem sido calculada a cada ciclo, considerando os efeitos das regras estabelecidas para a TUSTE do segmento geração, de maneira a complementar a arrecadação dos recursos necessários para a cobertura das receitas das concessionárias de transmissão. O cálculo tarifário considera o horizonte de planejamento do Plano Decenal de Expansão de Energia, ou PDE, e os investimentos de transmissão em geração, e o crescimento de mercado previstos pela Empresa de Pesquisa Energética, EPE. O valor da TUSTE é reajustado a cada ciclo tarifário pelo Índice de Atualização de Transmissão, IAT, calculado pela composição dos índices de reajuste no contrato de transmissão associado às instalações da rede básica e operação a cada ciclo tarifário. De acordo com as metodologias vigentes, o segmento consumo acomoda a diferença tarifária entre aquela previamente estabelecida, a partir de previsões de crescimento do sistema, e a efetivamente obtida, quando do cálculo das tarifas no ciclo tarifário. O critério de rateio dos recursos tarifários de 50% para o segmento geração e 50% para o segmento consumo, definido inicialmente na Resolução 282 de 2009, passou a ser apenas o ponto de partida para o cálculo tarifário e é alterado a depender do resultado obtido no ciclo. A Resolução 349 de 2009 também afetou o critério de rateio do custo entre os segmentos consumo e geração, ao estabelecer, no seu artigo 18, que os montantes de uso do sistema de transmissão, o MUCH, das centrais geradoras no âmbito da distribuição, passassem a ser considerados nulos. Com isso, a receita apurada no ciclo 2008-2009, antes custeadas pelos geradores na esfera da distribuição, cujo MUCH foi igualado a zero, foi alocada totalmente no segmento consumo. Tal mecanismo perdurará até 30 de junho de 2013. Sobre a regulamentação vigente, observa-se ainda que existe descasamento entre o período de contratação do ambiente de contratação regulada, de 15 a 30 anos, e o de validade do conjunto de TUSTE. Ademais, verifica-se que o mecanismo de estabilização da TUSTE está restrito aos geradores que comercializam no ACR. Diante disso, geradores que atuam exclusivamente no ACL solicitaram em diversas oportunidades o estabelecimento de mecanismo que possibilite previamente a precificação do custo de transmissão na comercialização de energia. A Superintendência de Regulação de Serviços de Transmissão, SRT, em 4 de fevereiro e 18 de março de 2013, respectivamente, discutiu essa proposta, até por orientação minha da relatoria, com a APINE e com a ABRACE, a metodologia de cálculo da TUSTE para o ciclo 2013-2014. Com o fim da estabilização do sinal locacional para os geradores alcançados pela Resolução 117-2004, em 30 de junho de 2013, é necessária a definição de novo mecanismo de cálculo da TUSTE para os geradores. Para tanto, a SRT, por meio da nota técnica 91, de 29 de abril de 2013, apresentou proposta de regulamento a ser submetida à audiência pública. É isso que estamos apreciando, Srs. Diretores. Por intermédio da nota técnica 92, de 29 de abril de 2013, a SRT apresentou as premissas para a construção da base de dados para o novo procedimento de cálculo da TUSTE, a partir do ciclo tarifário 13-14. A SRT considerou em suas análises a versão preliminar da base de dados do padrão de entrada de dados do programa Nodal para o ciclo tarifário 2013-14 até o ciclo 16-17, inclusive com base no plano de ampliações e reforços do PAR encaminhado pelo ONS em 21 de março de 2013, e também a base de dados do padrão de entrada de dados do programa Nodal para o ciclo tarifário 17-18 até o ciclo 21-22, inclusive com base no plano decional de expansão PDE-2022, encaminhado pela empresa de pesquisa energética em 16 de abril de 2013 para essa agência. É o relatório. Curadoria. Trata-se aqui de abertura de audiência pública com o objetivo de regulamentar o artigo 3º, inciso 18 da Lei 9.427 da ANEL, que trata da competência para fixar a tarifa de uso do sistema de transmissão. Lá são colocadas as premissas da utilização do sinal locacional e acrescento aqui, também como premissa, a manutenção de algumas disposições já colocadas em resoluções anteriores, como a estabilização das tarifas resultantes dos leilões, pelo menos dos leilões já acontecidos. Com base nisso, a Procuradoria fez um exame da minuta da resolução com base em requisitos de legalidade, entendeu que ali as propostas colocadas, elas atendem essas premissas e a matéria está sendo submetida, então, à audiência pública por força da determinação do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427. Então, nesse momento, entende a Procuradoria que a matéria está em condições de ser deliberada e submetida à audiência pública. Senhores diretores, antes de adentrar a leitura do voto, vou solicitar a técnica que faça uma apresentação. Muito bom dia a todos. Trata-se aqui de uma apresentação bastante sucinta, com apenas três slides, mas que a gente, eu vou pontuar aqui os principais pontos da proposta que ser encaminhada para a audiência pública, onde o maior detalhamento pode ser encontrado nas nossas técnicas que serão disponibilizadas. Primeiramente, fazer aqui um histórico a respeito da regulamentação da TUSH. Não vou me deter em todos os pontos, o doutor André já especificou a maioria deles, mas, então, somente em enfatizar que a TUSH, o estabelecimento do sinal locacional para cálculo da tarifa foi feito por intermédio da Lei 9.427, em 96. A partir de 1999, foi estabelecida a metodologia nodal e também os parâmetros e critérios de cálculos por meio das resoluções 281 e 282 de 99. E de 99 até hoje, nós tivemos uma série de alterações normativas que podem ser verificadas, cinco delas, que sempre teve um dispositivo, essas alterações sempre tiveram dispositivos para estabelecer uma menor volatilidade tarifária para o segmento geração. Agora, a partir de agora, de 30 de junho de 2013, nós teremos o fim do mecanismo de estabilização preconizado no inciso primeiro do artigo 4º da 117. E eu vou apresentar agora como é que está a situação atual em relação à normatização para a TUSH dos geradores e os objetivos que tivemos a fazer a nova proposição. Na situação atual, a TUSH varia de acordo ao longo da outorga do gerador. A resolução 117 de 2004, ela estabilizou o sinal locacional dos geradores por ela alcançados até junho de 2013. A partir de agora, se não for feita nenhuma alteração normativa, esses geradores alcançados pela 117, eles passam a ter uma variação de tarifa anual. A resolução 267 estabeleceu uma estabilização do sinal locacional para geradores participantes de leilão por um período de até 10 ciclos tarifários. Após esse período de 10 ciclos, esses geradores, eles passam a variar também anualmente, eles seguem a regra da 117. Então, a partir daí, nós tiramos duas conclusões. O sinal locacional, da forma como hoje está normatizado, ele é aplicado não somente na entrada, onde é na entrada desses geradores, mas também é utilizado no rateio de custos ao longo da outorga. Ao longo da outorga do gerador, são dados novos sinais tarifários, onde o gerador não tem mais aquela prerrogativa de se localizar em outro ponto. O ponto dele já está definido durante a sua entrada. Também podemos concluir que a estabilização, ela depende da forma de comercialização de energia. Seja um gerador de leilão ou um gerador que está no mercado livre, eles possuem formas de estabilização diferenciadas. A partir daí, o objetivo com a proposição é mitigar essa precificação do risco associado ao uso do sistema de transmissão por parte dos geradores, alocar esse risco ao consumidor, fazer um cálculo de uma tocha independente da forma de comercialização de energia. Hoje nós temos duas formas, pretendemos unificar, uma única forma de cálculo para os geradores. Utilização do sinal locacional na entrada do empreendimento e não mais durante a outorga. E aí nós fazemos uma analogia com a compra da máquina. Quando o empreendedor compra a sua máquina e se fixa lá, ele já está com aquela máquina durante todo o seu período de outorga. Da mesma forma, ele vai também poder comprar o seu espaço na rede. Isso daí também definido durante todo o seu período de outorga. A proposição é que esse prazo de vigência da TUSH seja igual à da outorga de cada um dos geradores. Com a nova proposição, também pretendemos que o regramento esteja mais claro e mais objetivo. Nós vamos... Tenho várias hoje, várias regulamentações acerca do tema e serão unificadas em apenas uma regulamentação. E também, por fim, será feito um estabelecimento de uma regra de transição. Agora, em relação à proposta que está sendo apresentada, o segmento consumo, ele sempre teve o seu sinal locacional calculado ano a ano. E pretendemos que assim seja daqui para frente. Não vai haver alteração da metodologia do cálculo para o segmento consumo. Para o segmento geração, a proposta é que seja calculada uma única TUSH com validade durante toda a outorga. Essa TUSH será calculada com base nos nossos arquivos que temos com a configuração do sistema e a expansão prevista com dados vindos tanto da ONS quanto da EPE. Para o cálculo que nós fizemos, a simulação agora foi feita até o ciclo 2021-2022. E após calculada a TUSH em cada um desses ciclos tarifários, será calculada uma média e apresentada uma única tarifa para cada gerador. Ainda é proposta uma regra de transição para a TUSH desses geradores, onde nós observamos com as simulações iniciais que existem tanto aumento quanto diminuição de tarifa. Então, foi proposta uma regra de transição uniforme para todos os geradores. A depender se eles hoje estão regidos pela 267 ou pela 117. Assim, para os geradores que hoje estão regidos pela resolução 267, é proposto que a última tarifa, aquela última da sequência tarifada que lhe foi proposta, que ela seja aplicada até o fim do período de outorga. Para os geradores hoje alcançados pela resolução 117, tem uma nova TUSH a partir do ciclo 17-18. Ou seja, do ciclo 13-14 até o ciclo 17-18, será feita uma transição onde, gradualmente, o gerador sairá da tarifa atual, definida agora por meio da medida provisória 579, e caminhará para a nova tarifa a partir do ciclo 17-18. E para aqueles geradores que já possuem outorga, mas que ainda não estão em operação, quando da entrada da operação desses geradores, será prevista a sua tarifa. E aí, por fim, é só ressaltar que disponibilizaremos, além da minuta de resolução e das notas técnicas, explicando como foram feitos os cálculos, também toda a base de dados, de tal forma que, tanto para geradores quanto para consumidores, seja possível fazer as simulações, ou então pegar os próprios casos já simulados para fazer as análises. Obrigado. Agradeço o Maester pela didática apresentação, acho que perpassou e elucidou todos os pontos da proposta que estamos encaminhando para a audiência pública. Trata-se da análise da proposta encaminhada pela SRT, com vistas a definir novo procedimento de cálculo para a TURST, que tem como os principais motivadores os seguintes pontos. Então, esses são os balizadores da proposta. O fim do mecanismo de estabilização previsto na Resolução 117-2004, o descasamento entre o período de contratação no ACR e o cálculo da TURST para os geradores abrangidos para a Resolução 267-2007, a mitigação do risco associado ao custo de transmissão alocado no preço da energia comercializada pelos geradores e a falta de mecanismo de estabilização de longo prazo para o ambiente de contratação livre. Diante disso, a SRT propôs o cálculo da TURST pelo período da outorga de cada gerador da seguinte forma. Então, aqui nos deparamos com os quatro grandes pleitos balizadores da proposta e aqui nós vamos seguir as seguintes diretrizes. Calcular uma TURST para cada ciclo tarifário até o fim do horizonte do plano decenal de expansão, o PDE, a partir da base de dados com a configuração do sistema delegado nacional e o investimento previsto na expansão da rede básica. Vamos adotar a TURST para cada central de geração baseada na média aritmética das tarifas obtidas no item A, desconsiderando as calculadas para ciclos posteriores ao da vigência de sua outorga. e atualizar monetariamente a TURST das centrais de geração a cada ciclo tarifário por meio do índice de atualização de transmissão. A seguir, transcreve-se os principais pontos da proposta que será submetida à audiência pública. Segundo SRT, no que se concorda, o cálculo de uma TURST, em vez de uma sequência de TURST, proporciona mais clareza e simplicidade ao empreendedor de geração quanto à consideração da tarifa no valor da energia. Adicionalmente, a compatibilização do período de vigência da TURST com o período de outorga do gerador permite que o empreendedor, no âmbito da tomada de decisão sobre o seu empreendimento, conheça o preço do sistema de transmissão. Dessa forma, elimina-se o risco e a sua precificação no valor da comercialização de energia. O que se busca é que a estabilidade elimina incertezas. Ao se estabelecer o valor da TURST com validade durante toda a outorga, o acesso ao sistema de transmissão torna-se um dos itens com valores conhecidos desde o início do processo de implantação do empreendimento e sem variação ao longo do período de outorga. Isso permite que o empreendedor conheça o preço do uso do sistema de transmissão sem alteração ao longo do período da outorga. Ou seja, temos aqui em prol da previsibilidade. Uma vez que a condição de risco associada ao preço do sistema de transmissão independe do ambiente de contratação de energia, propõe-se que a metodologia de cálculo da TURST seja aplicada a todos os geradores. Assim, independente do ambiente de comercialização, todos os compradores se beneficiarão com a eliminação do risco dos geradores associados ao preço do uso do sistema de transmissão. A esse respeito, destaca-se que a PIN manifestou-se em várias oportunidades o entendimento de seus associados favorável à criação de mecanismos para proporcionar mais previsibilidade à tarifa de geradores no ambiente de contratação livre. É um grande avanço que, ao meu ver, estamos atingindo com esse processo. Para que o segmento consumo se beneficie da redução do valor da energia pela eliminação do risco associado ao preço no uso do sistema de transmissão, propõe-se que esse segmento assuma o risco da diferença tarifária entre aquela previamente estabelecida, a partir da previsão de crescimento do sistema, e a efetivamente obtida, quando do cálculo das tarifas do ciclo tarifário para todo o segmento de geração, da mesma forma atualmente prevista na resolução 2007-2007. Com respeito à TUST para novas centrais de geração, a proposta prevê que será estabelecida nos editais de leilão de energia nova ou nos atos de outorga para os empreendimentos que não forem vencedores ou que não participarem de leilões de energia nova e será recalculado utilizando o sinal locacional quando as outorgas forem objeto de prorrogação e renovação e as centrais de geração, exceto aquelas vencedoras do leilão de energia nova, alterarem seu ponto de conexão na rede básica ou quando o valor da máxima potência injetável no sistema tenha se alterado em mais de 10% em relação ao ciclo tarifário anterior. No caso de prorrogação e renovação da outorga do gerador, propõe-se novo cálculo da TUST para reposicionar o gerador frente à alteração topológica da rede, à entrada de novos empreendimentos de geração e à variação da carga no sistema. Para as centrais de geração vencedoras do leilão de energia nova, independente de haver alteração de máxima potência injetável no sistema, a TUST permanecerá com o mesmo valor estabelecendo a época do certame, a valor que foi estabelecido na época do leilão, da mesma forma que a Resolução 267-2007 atualmente estabelece, pois não há alteração no valor da energia comercializada. As demais centrais de geração, que não participaram ou não foram vencedoras de leilão de energia nova, terão sua tarifa recalculada quando alterarem o ponto de conexão. A manutenção ou a redução do valor de máxima potência injetável no sistema não alterará a TUST estabelecida. Para aumento no valor de máxima potência injetável no sistema, propõe-se que a TUST não seja alterada, caso haja aumento de até 5%, e que a TUST seja multiplicada pela relação entre o novo valor e o valor atual de máxima potência injetável no sistema, para aumento entre 5% e 10%, inclusive. E a nova TUST seja calculada para aumento no valor de máxima potência injetável no sistema superior a 10%. Dessa forma, busca-se que a nova TUST, calculada com o novo grupo de parâmetros, ponto de conexão ou máxima potência injetável, reflita o impacto da central de geração no sistema. Observa-se que o MUST contratado reflete a máxima potência injetável do sistema. Como o cálculo da TUST será realizado antes da contratação do MUST, propõe-se que o texto normativo utilize o termo máxima potência injetável no sistema. E, por fim, propõe-se ainda a utilização dos seguintes critérios e procedimentos para o cálculo da TUST. O uso da metodologia locacional, os valores de que trata o artigo 13 da resolução 281 de 99 a serem arrecadados por meio da TUST, os montantes do sistema de transmissão contratados pelo usuário que trata o artigo 14 da resolução 281, o rateio inicial dos encargos de uso do sistema de transmissão na proporção de 50% para a geração e 50% para o consumo, o valor de ponderação igual à relação entre o módulo de fluxo de potência ativa na instalação e a sua capacidade, no qual o fluxo de potência é limitado pela capacidade da instalação, o valor mínimo de zero para a TUST, a utilização das capacidades nominais de longa duração constantes dos contratos de prestação de serviços de transmissão, a utilização do custo padrão estabelecido a partir do banco de preço de referência ANEL, a utilização de fluxo de potência com a configuração atual do sistema interligado nacional, considerando o seguinte, primeiro, o despacho de todas as centrais de geração de forma proporcional ao mústio contratado, de forma a manter o equilíbrio entre carga e geração em cada submercado do sistema interligado nacional, as instalações em uma operação comercial e as com previsão de entrada em operação no horizonte cálculo e os efeitos da etapa de motorização das centrais de geração que não serão modelados. Como forma de aprimoramento do procedimento de cálculo da TURG, foram atualizados os custos de reposição para a utilização dos valores de custo padrão do banco de preço de referência ANEL, homologado pela resolução 7.8758 de 2009, cujo detalhamento é feito na nota técnica 92 de 29 de abril de 2013, que trata da base de dados. Destaca-se que a base de dados submetida à audiência pública é a versão preliminar, que será atualizada até o fim do processo de cálculo da TURG para o ciclo 13-14, em função das informações disponíveis. E, além disso, para o cálculo do ciclo 13-14, haverá compatibilização da base de dados do cálculo da TURG com a da TURG, da transmissão, e da TURG-G. O procedimento proposto pelo CRT prevê a locação, a dotação de regra de transição para os geradores existentes. Foi o que foi explorado na apresentação técnica. Para os geradores que possuem TURG, definida pela resolução 2007-2007, propõe-se que a última tarifa da sequência tarifária seja estendida até o fim da outorga, de forma a manter as condições iniciais pactuadas quando seu estabelecimento. Dessa maneira, após o fim da sequência tarifária estabelecida pela resolução 2007-2007, esses geradores terão apenas uma TURG a ser aplicada até o fim da outorga, atualizado pelo índice de atualização, que é o IAT. Em relação aos geradores que possuem mecanismo de estabilização do sinal locacional até 30 de junho de 2013, nos termos da resolução 117-2004, a SRT informou que, até o ciclo 2012-2013, dos 271 geradores alcançados por essa resolução, a 117, 71 possuem o sinal locacional estabelecido desde 2004. Segundo a superintendência, a alteração da topologia da rede e dos participantes no rateio dos cursos da transmissão leva a alteração no sinal locacional, que se refletirão no cálculo da nova TURG desses geradores, podendo apresentar aumento ou diminuição em relação à tarifa atual. E, diante disso, a SRT propõe a seguinte fórmula para o período de transição. Então, para que tanto o aumento como a redução não sejam aplicados de uma vez, promovemos uma transição. Assim, a partir do ciclo tarifário 2017-2018, a TURG desses geradores será aquela definida por meio do procedimento proposto, pois já teríamos vencido a transição. Já para as centrais de geração que já possuam o TORG e não tenham TURG estabelecida, esta será definida no ciclo tarifário previsto para sua entrada em operação. A norma proposta pela SRT uniformiza o tratamento tarifário para todos os segmentos de geração e consolida em um documento as disposições relativas ao cálculo da TURG. Assim, propõe-se revogar os normativos vigentes com disposições sobre o tema. E no que diz respeito à resolução 281, é incorporar o novo normativo ao artigo 16 e ao anexo da 281. A 281, ela é mais abrangente. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-003868-2002-21, voto por submeter à audiência pública na modalidade documental de 8 de maio a 6 de junho de 2013, a minuta de resolução normativa que dispõe sobre o novo procedimento de cálculo da TURG, que estabelece o valor da TURG pelo período de outorga de cada gerador, bem como estabelece a regra de transição aos geradores existentes alcançados pela resolução 267-117 ou que não possuem TURG estabelecido. E também, senhores diretores, vamos submeter à audiência pública a base de dados, isso é muito importante, a base de dados preliminar do programa Nodal, a partir das informações consolidadas em 29 de abril de 2013 para a estimativa do cálculo da TURG para o ciclo de 2013-2014, bem como os dados para simulação do procedimento de cálculo proposto para a TURG e dos geradores dispostos à nota técnica 92-2013 da SRT. Eu falo que isso aqui é muito importante porque a gente está dando para o mercado reprodutibilidade dos cálculos que foram feitos aqui pela agência. Então, o mercado terá audiência pública para aferir o trabalho da agência. É o voto. Em discussão, Eu acho que aqui é um avanço realmente importante nessa questão do cálculo da TURG, como foi bem explanado tanto o voto do Dr. André como na apresentação técnica, e teremos aí então esse período da audiência pública para aperfeiçoar a norma. Mas entendo que é um passo importante que a área está propondo aqui essa alteração da regra, da definição da TURG. Bem, em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. O próprio Câmara do Código de Diretura decidiu pela abertura da audiência pública no período de 8 de maio a 6 de junho de 2013 com vista a analisar, aperfeiçoar a minuta de resolução normativa que estabelece os procedimentos de cálculo da TURG, como relatado, e também a base de dados para o nome do programa Nodal. Próximo item. E aí E aí